Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre um grande cantor que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque ele é unanimidade no mundo inteiro estamos falando dele, Steve Wonder vamos falar um pouco sobre a sua carreira, a sua trajetória e a importância dele na música mundial acompanha aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vamos juntos! Steve Wonder, nome artístico de Stievelin Hathaway Morris nasceu em Sagenau em 13 de maio de 1950 ele é um cantor, compositor e ativista de causas humanitárias e sociais estadunidense é considerado um dos maiores músicos da contemporaneidade iniciou a carreira muito cedo, assinou o contrato com a Tanla Records selo da Motel Records aos 11 anos de idade e continua com ela até hoje, impressionante! Steve Wonder gravou mais de 30 sucessos que alcançaram top 10 e ganhou nada mais, nada menos do que 25 Grammy Awards o maior número já ganho por um artista masculino na história Steve Wonder é o terceiro dos seis filhos de Calvin Judkins e Lula May Hathaway devido ao nascimento prematuro, em seis semanas os vasos sanguíneos da parte de trás de seus olhos ainda não tinham chegado na parte frontal e seu crescimento abortado causou o deslocamento das retinas quando Steve Wonder tinha 4 anos sua mãe deixou seu pai e se mudou com seus filhos para Detroit ele começou a tocar instrumentos muito cedo incluindo piano, gaita, bateria e baixo durante sua infância foi um ativo em um coral de igreja com apenas 18 anos, Steve Wonder se mudou para Los Angeles trabalhando com produtores como Quincy Jones e outros a sua carreira teve algumas partes de 63 a 71 foi o início aos 13 anos, o Wonder alcançou grande sucesso com Fingerships um single de 1963, gravado ao vivo durante a apresentação da turnê Mototal Revoi a canção que apresentava o Wonder nos vocais bongos e gaita e um jovem, conhecido como Mervin Gay na bateria, atingiu o número 1 na parada pop e RBD e fez com que Steve atingisse o grande público em 1970, o Wonder co-escreveu e tocou diversos instrumentos no sucesso It's a Shame para o grupo The Spinning sua contribuição foi uma demonstração de seu talento e uma arma para as negociações com o presidente da Motto Gord sobre a autonomia criativa de Steve Wonder Outra parte da sua trajetória é de 1972 a 1976 é considerado um período clássico da sua carreira de maneira independente o Wonder gravou dois álbuns que foram usados como ferramentas de barganha enquanto negociava com a Motto em 6 de agosto de 1973 Steve se envolveu em um grave acidente de carro durante sua turnê na Carolina do Norte deixando o artista em coma por 4 dias como resultado do acidente Steve teve perda parcial do olfato asnosmia e uma temporária perda do paladar apesar deste revés o Wonder recobrou todas as suas faculdades musicais e reapareceu em concerto no Madison Square Garden em março de 1974 foi um período de alta criatividade de Steve Wonder com o lançamento de muitos álbuns chegamos então ao período comercial da carreira de Steve Wonder que abrangeu de 1979 a 1990 foi em sua próxima fase que Steve começou a colher comercialmente falando os frutos de seu período clássico os anos 80 viram o Wonder alcançar seus maiores sucessos atingindo um nível sem precedentes de fama evidenciada pelo aumento das vendas de seus álbuns participações em ações de caridade colaborações com grandes artistas impacto político e aparições na TV em 1985 Steve Wonder era um ícone estadunidense e tema de bem-humoradas piadas sobre cegueiras contadas por Eddie Murphy no Saturday Night Live participou do projeto Usa for Africa na canção We Are The World que todos nós conhecemos em prol da fome na África assim como de outra campanha desta vez para as vítimas da AIDS no single That Waited Friends Are For de 1986 em 1987 o Wonder fez uma participação no álbum Bad de Michael Jackson no dueto Just Good Friends em 1988 o Wonder fez dueto com Júlio Iglesias no sucesso My Love faixa do álbum Non Stop em 1973 ao ser conduzido a um concerto na Carolina do Norte uma grande tora de madeira caiu sobre o carro em que estava o Wonder sofreu graves traumatismos na cabeça e ficou em coma por quase uma semana mas conseguiu recuperar-se resumindo o Wonder teve nove filhos de cinco mulheres diferentes e continua a sua carreira musical o sucesso de Steve como músico socialmente consciente influenciou a música popular estadunidense alguns músicos e figuras públicas que citam Steve Wonder como seu ídolo e influência são nada mais nada menos que Michael Jackson Barack Obama Bruno Mars Gloria Estefan George Michael Cindy Lauper Luciano Pavarotti Ivete Sangalo Will Smith Mariah Carey Germany Jackson Jeanette Jackson Anne Sink Alicia Keys Elton John Prince Sting Beyoncé Justin Timberlake o líder do Jamiroquai Whitney Houston Lenny Kravitz e Maron Five esses são apenas alguns dos grandes nomes que reconhecem o grande talento desse cantor Steve Wonder Então pessoal essa foi um pouco da história desse gênio da música mundial que atualmente tem 71 anos ele não permitiu que a deficiência e dificuldades da vida o impedissem de se tornar um dos maiores cantores que esse mundo já conheceu com certeza Steve Wonder é um belo exemplo de vida para todos nós no New Year's Day to celebrate no chocolate covered candy hearts to give away no first of spring no song to sing in fact here's just another ordinary day no April rain no flowers bloom no wedding Saturday within the month of June but what it is is something true made up of these three words that I must say to you I just I just to say I love you I just go to say how much I care I just go to to say I love you and I mean it from the bottom of my heart I